As vezes você se sente preso em uma caixa Saiba que você nasceu pra pensar fora dela Tranquiliza tua mente E ajeita teu coração Não são as aparências que enganam Somos nós que não queremos enxergar a verdade Superar talvez seja o mal necessário sim Mas felizes são aqueles que enxergam melhor nas pessoas Liberte-se E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se você se sente preso na caixa, saiba que você nasceu pra pensar fora dela Tranquiliza tua mente e ajeita teu coração Não são as aparências que enganam, somos nós que não queremos enxergar a verdade Superar talvez seja um bom necessário, sim Mais felizes são aqueles que enxergam o melhor das pessoas Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá Li Bezzi 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 As vezes você se sente preso na caixa Sabe que você nasceu pra pensar fora dela Tranquiliza tua mente E ajeita teu coração Não são as aparências que enganam Somos nós que não queremos enxergar a verdade Superar talvez seja o mal necessário sim Mas felizes são aqueles que enxergam melhor as pessoas Liberte-se E ajeita tua mente Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.